Jantado nesse cabelo e tal, hein? Certo, 8 horas e 37 minutos, eu vou fazer um rápido intervalo, ouvintes, lembrando que vocês podem participar dessa conversa, e-mail 91minutos, arroba 91rock.com.br, mensagem e SMS para 84467538, ou então ligue para cá, 3331 8300. 91 minutos. 8 horas e 42 minutos. 91 dias, este dia na história é polícia. No dia 16 de maio de 2004, há sete anos, portanto, o estado americano de Massachusetts se tornava o primeiro do mundo a permitir o casamento legal entre pessoas do mesmo sexo. O STF brasileiro aprovou a união estável homossexual há alguns dias. Em 1925, nasceu o ex-jogador bicampeão brasileiro Newton Santos, que jogou nas seleções de 58 e 62, faz hoje 86 anos. Ele é considerado uma enciclopédia para os conhecimentos que tem sobre o futebol. Hoje, dia 16 de maio, é o dia do garim. 90 minutos, este dia na história. Oferecimento, restaurante Velho Madaloso, a tradição da comida italiana em Santa Felicidade. E Unibrasil, do tamanho do seu futuro. Com infraestrutura moderna e professores qualificados, a Unibrasil possui cursos de graduação, pós-investado. É referência em ensino superior e possui o melhor curso de direito de Curitiba, comprovado pelo MEC. Venha para a Unibrasil e surpreenda-se. Aqui você vai encontrar tudo para fazer o mundo do seu jeito. Acesse unibrasil.com.br e saiba mais. Unibrasil, do tamanho do seu futuro. Oito horas, quarenta e três minutos. Repórter Nextel. Oferecimento, Nextel. A Nextel é celular, é rádio, é ilimitada. A Informação de Rafaela Malucelli. Luciano, conta pra gente, quanto tempo que você faz academia? Já faz mais de quatro anos. E por que que você resolveu começar a malhar? Olha, quem me convenceu foi o médico. Porque eu precisava perder peso e só com dieta não tem jeito. Ele me convenceu a começar academia uma vez por semana, depois duas. E aí tô aqui já fazendo quatro vezes por semana, já faz quatro anos. Além da saúde, tem a questão da vaidade também masculina, né? Como que isso ajudou no seu dia? Ajuda, porque quando você começa, você começa pela saúde. Aí você vai vendo os outros aqui, o pessoal que tem tanquinho, o professor vai te estimulando. E aí você começa a ver que o corpo começa a mudar, você começa a ficar mais magro. As pessoas começam a falar. E aí a vaidade também ajuda a continuar o exercício, que principalmente no inverno, em Curitiba, não é muito fácil. Muito obrigada, Luciano. É isso aí. A vaidade também não está só nas mulheres, está nos homens também. Roberta. Obrigada, Rafaela, pelas informações. A qualquer momento, nessa manhã eu volto com mais informações. A fala Malucelli para o repórter Nextel. Repórter Nextel. Repórter Nextel. Oferecimento Nextel. Bem-vindo ao clube de quem não tem limites. Está aí, né? A primeira informação sobre saúde foi o que incentivou a entrar na academia, mas depois olha como é que ele falou. O pessoal aí que tem tanquinho, ou seja, um repara no outro sim e quer ficar parado como os outros que estão ali na academia. É fato, né? É um dos maiores perigos, esses maiores perigos que você que é professor para o homem é a barriga mesmo, porque a gordura do fígado é a última gordura que se perde quando se faz na academia, não é? É muito difícil, mas é o mais perigoso de todos. É muito difícil, mas não é possível, tem que se dedicar. É, só que hoje os cardiologistas, todo mundo fala da tal da circunferência abdominal, Coisa que não se falava há alguns anos atrás. Hoje, antes media, o cara media e roubava, né? Olha aqui, minha barriga não era de chope e tal. Agora o cara fala, olha, o perigo que era. Do jeito que o Carlão se comunica, ele está fazendo uma coisa muito moderna que é a camiseta de opinião. Tinha muito difícil camiseta da marca. A camiseta de opinião e ter opinião sobre a camiseta é muito importante, porque vai para o viral, como você falou, né? Então, camiseta de opinião não é qualquer um que sabe fazer, não. É muito legal isso. É, isso nasceu na época do flower power, né? É a época de Woodstock, essa coisa da camiseta de opinião, depois acabou se perdendo um pouquinho e... Está voltando, o canal está voltando. Você está vestindo um conceito, né? Não é uma marca, mas um conceito, né? Você está transmitindo alguma coisa que você defende, que você acredita, né? Porque você defendeu uma marca, hoje você defende, amanhã não é mais moda, você troca para outra, depois troca para outra, depois você troca para outra. Geralmente um slogan, um conceito, é uma filosofia que você acredita que dificilmente você vai trocar na tua vida. Antes do intervalo, o Carlão falava sobre o pelo do sovaco e os outros conselhos que ele dá para os alunos dele, vai cortar o cabelo direito, rapaz, né? Isso, na verdade, a tua publicidade também é desse jeito. Você dispensa os eufemismos, você fala direto o que é e isso funciona. E não só com relação à publicidade da academia, mas em muitas coisas hoje. As pessoas estão cansadas de muitas figuras de linguagem, de coisas muito mais amenas do que elas realmente são. Então, como é que é isso? Vou falar direto o que é. Como que as pessoas recebem isso? Olha, na verdade, eles recebem muito bem, entendeu? Porque eles percebem, lógico, eu estou querendo que eles melhorem, né? Quando você manda uma pessoa acordar, lógico, eu crio uma certa... Quando você fala para parar de fazer força, o céu no banheiro, como é que usa o seu slogan ali. Não, algumas pessoas eu não sei, eu acho que não tem noção de alguma coisa, né? Que eu citei desses pelos aí no Brasil. Falei, cara, quem que gosta disso? Você acha que uma gata, uma mulher, tua namorada vai curtir isso? No verão, aquele negócio pingando, sabe? Olha, ninguém gosta disso, pelo amor de Deus. Olha, tem uma ouvinte que não quis deixar o nome, mas ela disse o seguinte, eu acho que é ótimo que se dê alguns toques como esses para os homens, eles são muito toscos, aí ela coloca pelos, cabelos, os dentes, ele falou tudo. Obrigada, você nos ajuda muito, nós pobres mulheres vítimas desses homens sem noção. Poxa, eu te agradeço pela participação. Calão descobriu uma das coisas mais fortes da propaganda, como é que é o conceito. Quando você acha um conceito, tudo fica mais fácil, mais barato e mais eficiente em qualquer comunicação empresarial. Ele descobriu o conceito dele, que é esse conceito da vaidade, esses conselhos todos que ele faz de uma forma espontânea, até a riqueza dele, que é até o jeito espontâneo dele falar, é o jeito dele espontâneo de vender o produto dele. Então, esse conceito da vaidade, de chamar a atenção, é a maior ferramenta que ele tem. Personal style, esse que mostraram no canal. Escuta, eu pego meus alunos, tem alguns caras que eu falo, cara, joga o teu guarda-roupa, o botaque de fogo no teu guarda-roupa, vamos em algum lugar que eu vou ensinar você a comprar uma camisa. Entendeu? Não se usa mais umas roupas, eu não sei, os caras estão mal informados, tem pessoas que estão mal informadas. Mas por que que sobremoda? É, mas hoje é um absurdo, né? Vamos falar agora de comunicação de novo. É um absurdo, porque você tem uma série de editorias, você tem a internet que é grátis, ah, não, eu não posso comprar a revista, x, y, z. Mas você tem a internet que você entra lá, que você digita, você acha tudo, você acha guia, sabe aquela coisa de, pô, do cara botar a meia verde, o sapato marrom, a calça preta e a blusa azul? É um absurdo, porque por falta de informação é que não é. É por preguiça, às vezes, é por relaxo mesmo, né? Então, eu acho que o canal tá certo, tem que ser mais direto mesmo. Algumas pessoas não têm talento, mas podem trabalhar isso, né? Exatamente. É, pra escolher, pra combinar as peças, né? O sujeito que eu comece a ficar um pouquinho mais forte, eu comece a usar aquelas que a luz é gata, né? Tipo, eu tava lendo ontem, eu tava lendo na internet ontem que o Dr. Ray, né, o Dr. Hollywood, ele só compra a camisa. Tipo, eu tô lendo a camisa, né? Obrigado.